e fala aí pessoal como é que tá tudo bem bom dia fazendo um novo vídeo para o canal aqui para poder mostrar para vocês um pouco né o que a gente tá fazendo é para os nossos clientes e novos parceiros né sejam eles PJs ou pessoas físicas esse caminhão está aqui na nossa oficina né como vocês podem ver ao lado de um ônibus da nossa frota esse caminhão ele esteve aqui com um motorista alguns dias atrás para que a gente pudesse fazer um orçamento né do que tinha pendente para ser feito passamos o orçamento para os proprietários do caminhão e eles nos autorizaram em executar o serviço e aí eu vou mostrar para vocês aqui o que que tá sendo feito né nesse caminhão inicialmente aqui ó nós constatamos que o seguinte a barra direção ela estava comprometida com muita forma trocamos a barra trocamos uma barra nova zeradinha no lugar nessa nossa avaliação constatamos também que o suporte de mola dianteiro aqui não existia mais cabiam duas buchas praticamente no local onde vai a bucha então trocamos o suporte de mola trocamos a lubrificamos ali também o suporte também diagnosticamos que havia um vazamento de óleo na capa seca do motor aqui podem ver ali aqui tem vestígio de graxa perdão graxa não de cola ali ainda essa cola ela é uma cola anaeróbica é uma a cola 518 da loktite é a cola recomendada para esse tipo de vedação tivemos que arrancar o câmbio né para poder tirar a carcaça do motor colocamos lá um retentor é do volante do motor novo carcaça tá limpinha ali tudo certinho também colocamos os coxinhos do motor já estavam estourados colocamos dois coxinhos do motor no alvos certo e para nossa surpresa quando nós tiramos o câmbio a embreagem estava no osso não existia mais disco de embreagem falamos com os donos estamos aqui com a embreagem no jeito para ser instalada e o que aconteceu pessoal está sem o volante do motor ali ainda porque nós mandamos o volante para retífica e também o garfo de embreagem o garfo de acionamento de embreagem porque o garfo estava totalmente comprometido então o garfo vai chegar daqui a pouquinho nós vamos perdão o volante vai chegar já já o garfo de embreagem também nós instalaremos ali a embreagem nova inclusive com rolamento da ponta do ex-piloto novo tá então vai entrar o conjunto de embreagem totalmente novo no caminhão ainda na parte mecânica essa roda traseira aqui ó lado esquerdo do truque o volamento de roda estava totalmente comprometido nós desmontamos essa roda porque ela tinha um prisioneiro faltando prisioneiro na verdade pegamos colocamos os prisioneiros e percebemos ali que a lona de freio estava fina então trocamos a lona de freio dessa roda desmontamos o rolamento ou desmontamos o cubo de roda por conta do rolamento que estava danificado colocamos um rolamento novo com uma graxa de alta performance né que é a shell gados o pessoal acabou de apertar a roda agora depois do almoço né eles vão torquear a roda então eles acabaram de encostar na verdade a roda né já já eles vão torquear a roda nós iremos dar de cortesia aqui para o nosso parceiro a pintura da roda em prata então a roda do cubo do caminhão vai continuar preto porém a roda nós iremos pintar de prata para ele certo fizemos também ali a fixação né da placa traseira que estava quebrada fizemos aqui uma limpeza nos polos de bateria né demos uma olhada para ver se não tinha nada pegando em algum canto vivo que de repente pudesse fazer o caminhão parar em via pública ou seja todo o cuidado que nós temos com a nossa frota nós estamos oferecendo agora aqui né para os nossos clientes e parceiros levando muito em consideração aquilo que nós combinamos é extremamente cumprido tá certo com relação a questão de peças insumos sabe aquilo que está no orçamento exatamente trocado é exatamente colocado novo né ou remanufaturado ou recondicionado conforme a gente combinar com o nosso cliente né que os nossos principais objetivos é é fazer a pessoa realmente ter confiança naquilo que nós estamos dizendo confiança realmente credibilidade e fazer um serviço de forma diferente essa corda aqui né nós colocamos como backup para cabine né para que a gente não tenha nenhum tipo de surpresa desagradável nós não confiamos né nessa parte de pistão de cabine né aqui vocês podem ver mais uma partezinha ali da cola novinha na parte da capacita do motor tá não é não lubrificamos ali já o feixe de mola completo dianteiro né como cortesia aí para o nosso cliente e aqui essa roda traseira do truque aqui também foi trocada na hora de freio certo então tá aí né isso é um pouco da R mais tá certo né que a nossa aqui nosso novo negócio tá certo tá certo dentro da radial transporte aqui da garagem de Suzano precisando contem conosco eu vou deixar aí o nosso telefone para contato né na descrição do vídeo tá então qualquer demanda que vocês tiverem nos procurem em relação ao motor câmbio diferencial sistema de automação eletrônica sistema pilheumático e afins grande abraço a todos fiquem com Deus aí e até o próximo vídeo do canal pessoal até mais estamos aqui pessoal finalizando o serviço né do caminhão instalação do câmbio já no lugar é tudo lacradinho ó com pintura né em cada um dos parafusos e porcos que foram apertados certo tudo certinho tudo bonitinho ó tudo no esquema já fizemos o teste de acionamento da embreagem tá tudo direitinho tudo filé como diriam os outros né e aqui pra gente fazer um mimo pro nosso cliente pintamos as rodas né de prata o cubo de preto certo e aqui né também na traseira né pintamos as rodas e os cubos de preto pintamos as rodas de prata né e o cubo de preto aí pra poder fazer um mimo pro cliente tá certo contem conosco aí nos procurem estaremos sempre à disposição de vocês é isso aí esse é um resumo do serviço feito pela radial mais aí e aí